A primeira coisa que eu queria lembrar aqui é o regimento comum do Congresso Nacional e a Constituição Federal. Tem uma ordem, tem uma ordem a ser seguida. É os destaques, depois os PLNs. Está ali clara essa questão. O presidente anterior praticou várias vezes atropelos do regimento. Portanto, eu parabenizo o presidente Davi Alcolume por não fazer isso. Não fazer isso, seguir as regras, para a gente ter regras aqui. Essa é a primeira questão. Segundo, o Congresso Nacional, por resolução anterior, eu acho que foi do Renan Calheiros, lá atrás, propõe o seguinte, uma vez por mês, pelo menos, se reuniu o Congresso para derrubar os vetos ou não. E aí é a discussão dos vetos e dos destaques. Só que fica dois, três meses, acumula 200 vetos e aí vem sempre o atropelo. Nós não podemos concordar com isso. Em terceiro lugar, tem a política. É a política. Quer dizer o seguinte, aqui tem interesse político. Por exemplo, eu não quero, eu quero derrubar um veto, que é o do presidente da República em relação às bagagens. E eu não quero que essa casa vote, em hipótese nenhuma, o PLN 18. O PLN 18 é um escarne, é uma vergonha, é um escândalo. Isso tem nome, chama compra de votos, chama corrupção explícita. Não é só tomar lá, dá cá. É corrupção para votar contra o povo brasileiro. Na reforma da Previdência, um mês antes tinha 200 deputados, agora depende de 379 deputados. E agora vem a compensação explícita. E mais, eu como parlamentar e muitos outros que votaram contra a reforma, não queremos emendas para votar a favor, não. Mas não tem mais isonomia. Quer dizer, quem vota a favor do governo recebe 40 milhões, três vezes mais do que a emenda impositiva. Isso é um escarne, uma vergonha. A gente votar um negócio desse, devia até ser retirado esse PLN. Esse governo é corrupto. E me desculpe, os parlamentares que toparam em votar isso aqui, estão corroborando algo explícito. Porque só eles que votaram a favor vão receber esse recurso. É claro que tem parlamentar que quer votar o PLN do seu Estado, o outro quer votar o do outro Estado. Mas isso não resolve o problema geral. E nós entendemos que o Congresso tem que funcionar para valer. Por isso, senhor presidente, eu queria colocar o seguinte, eu acho que a gente deve seguir a pauta. E proponho, proponho, se retire da pauta, sim, o PLN 18. Para sempre, não agora, não para a próxima semana, nem para quando quiser. Retira, retira, manda de volta lá para o Palácio do Planalto. Fala para utilizar esse dinheiro para as queimadas da Amazônia e para a educação e para a ciência e tecnologia, que está sem verba e não para a emenda parlamentar. Para isso é que nós queremos.